Com o cacá pra pista do viado. Vamos lá matar esse cara tudo? Ah, não sei, bora. Daqui a pouco vai lá, Bioto. Tem que esperar outro irmão tramonha entrar aí. Ei, oi. Não vai entrar hoje não, vai. Ah, posso entrar não, irmão tramonha? Você é periculoso, cara? Sou. O que é periculoso? Nós tá aqui só em quem é de PVP, hein? O que significa periculoso, então, cara? É, vida louca. É melhor você entrar pros irmão metralha mesmo, ó. É melhor mesmo. Os irmãos tramonha é muita areia, por favor, ó. É, os irmãos tramonha é muito avançado, cara. É, difícil. É nível hard. É quando se tiver em alto nível, você consegue entrar por eles. Os irmãos tramonha não tem essas boiolagens ali de fora, não. Olha lá, boiolagem que eu tenho lá. Que isso, cara. Vem cá, inimigo. Para aí, Jotar. Para aí, Jotar. Para aí, Jotar. Para aí, Jotar. Toma, toma. Toma. É, os bondidos careca. Você quer dançar? Então toma dança. Toma dança. Bora ali. Fica um repê da hora. Esse menor aqui, Brian. O que? O menor lá que eu falei. Ah, não. Coloquei no chão aí. Tá morto? Você tá morto? Ah, foi esse moleque mesmo que xingou o Jota. Pô, aí, pai, não. Não, mas eu pedi a desculpa, Jota. Não, eu quero saber da revista lá, pai. Escuta só. Vou falar só uma vez pra você. Aqui não é bagunçado. Você respeita os parceiros. Quando você chegou aqui, vocês foram bem recebidos. Sim. Se for zoar o bagulho, mano, vai amarrar e meter fogo, mano. E vai dar pé dentro de você. Sim. Se você tá com nóis ou você tá contra nóis. Não. Se você revistar um parceiro e nos... Escuta. Se você não ajudar os parceiros que tá aqui, tá ligado, mano? Então você não precisa tá aqui. Se você ver um parceiro que tá aqui e tá jogado por aí, a sua cota é pegar o parceiro e trazer pra cá. Então revistar e deixar o cara aderir, vai lá. Então, malucão. Sim. Próxima vez que você dá um mico, nós aí, eu vou expor a sua cara de bala, filho. Que ideia, hein? Pode abaixar a mão aí, malandro. Tá avisado, hein, fião? Respeita aí. Se você quer ganhar respeito aqui na favela, mostra respeito aqui com nóis aqui, fião. Que é de igual o bagulho. O bagulho é papo de homem, o bagulho. Não é molecagem não, hein? Vem cá, menóis. Hum. Mano, chega aí. Tipo assim, foi o que ele falou, mano. Eu sei, pô. Tá nóis jogado na rua aí, mano. Olha o que ele falou. Eu doideiro. Tá sabendo o que aí, eu doideiro. Se não foi tu que revistou a caralho aqui. Olha o que ele falou, cara. Tchau.